E esse fim das horas da noite, aqui no Rio Alvo Rio, no estúdio Rosa Shopping da Vovu e a reservação Ana Tui. Agora é um momento que agradeço aos seus patrocinadores, muito obrigada pelo apoio, que está lendo o trabalho. Agradeço a loja exclusiva do Vovu, que me veste já há 4 anos, hoje estou usando essa linda blusa da City, Lindo, não é tão bom, você fica maravilhosa, ela é super linda, você pode usar, ou seja, soluça e palingona. Onde vais eu aproveitar, já é um 50% de promoção, consulta or vous aproveita vai lá, super legal, que você é entre guberta eAKING para estrelas ELEINAS. Obrigada pelo apoio, obrigada mesmo. Então, para esses seus patrocinadores já com volunteers, conhece as unidades no site 81299 Centro Solicano. E também muito obrigada a minha filha da Heloísa Cabelereiros, Helô e a Amina de Norte, muito obrigada que elas passam o cabelo, a laqueagem, profissionais excelentes cabelereiros. Eu só fico agradecendo que vocês gostam, Helô e a Amina de Norte, Heloísa Cabelereiros, conheçam a marca, vai com ela, que eu posso ver um só, nós pegamos uma caixa. A gente vai perguntar, gente, o Ações Amorés 380 na Vila Samba, e também o meu agradecimento, a minha mais nova, para você saber que é a mini e sapatilhas, a sua solução de sapatilhas. Para você, quem tem que ficar bonita e grande, é o mesmo tempo confortável, amado a usar as sapatilhas, as asteris, então vai lá, na Boa da Amina de Norte, 190 e ele, isso é uma coisa também, como é esse, você está encantado com os riqueiros de sapatilhas. Então, te manda a sua ligada, é o Zip.com, Heloísa Cabelereiros, e o M&E, e o apoio. Um grande beijo em vocês. E agora, está continuando o nosso uso, o pó, o piano, fazendo passar para a barra. Passar. Que pena. Nossa, nós queremos um convite para você voltar a apelhar os nossos programas, eles nos respeitarem, eu estou sendo uma boa a sua carinha. Vamos lá. Então, vamos lá, continuando. Aí, Caís, eu queria dizer, você pode fazer agora, voltou, não? É, agora eu vou fazer, mas... Vamos lá, beleza. Vamos lá, beleza. Eu tenho problema, eu tenho problema, eu tenho problema.